Então vamos jogar o jogo das frases. Quem vai jogar é o Dani e o Elidio. O que é que vai acontecer? Vocês escreveram sugestões de frases que estão aqui nessa caixinha. Cada um vai pegar duas delas, assim, sem olhar. Vão colocar no bolso. E eles vão começar a improvisar uma cena. Quando eles quiserem, eles vão tirar essas frases do bolso e vão ler. Só que o desafio deles não basta ler a frase. Eles precisam justificar essas frases dentro da história que eles estão improvisando. Tá bom? E aí eu vou pedir pra esse pessoal aqui desse canto, falem pra mim uma coisa que tira vocês do sério. Toalha molhada em cima da cama. Achei que me representou. Muito obrigada. Então o título do Frases é Toalha Molhada em Cima da Cama. Valendo. Eu vim mais rápido que eu pude. Ainda bem que você chegou. Eu acho que ela está molhada. Não tire conclusões precipitadas. Ah, meu Deus. Ok. Se ela está molhada é muito simples. A gente só precisa deixar tudo como se estivesse organizado. Eu tentei fazer isso. Eu tentei fazer isso. Por que aconteceu? Ah não, ela está molhada de cola! Ela está molhada de cola e está completamente presa na cama. Não tem como tirar. Eu achei que era água no começo, mas é cola. Ouça bem, homem. Sou 50% ódio, 50% tremedeira. Se recompunha! A gente tem que saber como a gente resolve isso. É o seguinte, a gente vai ter que levar a cama. O pessoal do hotel vai reparar como é que... Eu já roubei toalhas em hotéis. E sempre fui pego. Mas talvez é porque eu nunca tenha roubado um colchão. Rápido, me ajuda. Vamos sair desse hotel pela recepção. Eu vou usar na minha metade ódio. Ah! Cuidado. Tudo bem, eu distraio ele com a minha metade tremedeira. Senhor, o senhor está bem? Ah, tá, pode passar, pode passar. Vou passar. Passa. Passa. Onde você estacionou o carro? Está logo ali. Está logo ali. Vamos colocar no carro. Lembre-se, só um pontinho, por favor. Só um pontinho, por favor. Já te explico, vou matar o carro. É a polícia. É a polícia. É a polícia. É a polícia. Rápido, entra. Me explica a coisa do pontinho. Eu já te explico o carro. Eu já te explico. Ai, meu Deus, você é muito ansioso. Sou metade ansiosa. Meu Deus do céu. O chefe vai odiar saber que estamos levando um objeto da cena do crime. Ele não vai odiar. Porque tem uma coisa que é muito importante. Um ponto muito específico. Ai, meu Deus do céu. É um ponto muito específico. Vai logo, eu quero ler isso aqui. Chegamos. Você não está aqui. Não. Este é o ponto perfeito pra gente não ficar. Um ponto. É o pontinho. É. Aqui parece só um pontinho, né? Aham. Mas não é só um pontinho, não. É um ponto perfeito onde a polícia não vai nos achar. Vamos botar fogo nisso logo. Vamos botar fogo nisso logo. O diretor já está chegando. Você avisou ele que a gente estava aqui? Eu avisei, avisei, avisei. Agora eu sou 75% tremedeira e 25% ódio. O que vocês fizeram? Diretor. Infelizmente... Nós matamos as pessoas que você pediu. Mas não foi possível eliminar as provas do crime? Tivemos que trazê-las... Eu matei eles com toalha. Foi, foi. Eu posso saber o que significa essa toalha em cima dessa cama? As vítimas estavam cheias de cola na pele. Parece difícil entender por quê, mas se ele vai te explicar agora... Vamos, me explique. Me explique agora. Eu quero saber por que as pessoas estavam com cola na pele. se eu fui específico em dizer que quero que matem pessoas sem cola na pele. Eu cheguei lá, era 14 horas e 23 minutos. Eu vejo a cena como se ela estivesse acontecendo agora. A pessoa estava na cama deitada, dormindo. Ai, você é tão tenaz, dormindo. E aí você pediu pra matar, e quando eu vi a cara dele, era o Brad Cola Prit. Eu não sei. Quem é você? O que fazem aqui no meu quarto? Meu nome é Bounder. Super Bounder. Oh, não! Sai! E aí eu consegui colocar ele no armário, e eu deixei sem querer a toalha em cima da cama pra fazer isso, chefe. E aí ela ficou colada ali, exatamente naquele pontinho. Foi isso que aconteceu. Mas, chefe, pode ficar tranquilo. Tem mel em cima da mesa. Gente! E mel gruda, às vezes, muito mais do que cola. Sim! Passa cola na mão. Daqui a cinco minutos você fica tirando aquela pelinha gostosa. Agora o mel... Uma semana você vai ficar... Eu queria só parabenizar o Andy por ter feito muito bem o papel de Brad Pitt. Eu queria só parabenizar o Andy por ter feito muito bem o papel de Brad Pitt.